A pedido de clientes, a Lei de Artes vai promover em breve, junto com outros parceiros, uma live shop de artesanatos. Lá você vai conhecer e poder adquirir produtos feitos com muito carinho e profissionalismo. Fique ligado em nossas redes sociais. Visite nosso Instagram, Rosileide Oliveira, e nosso Facebook. A live shop de artesanatos será em breve. Aguardem!